Portal Forrozão, com uma venda Voei na corte do dibote Pra pescar piranha, o mais alto tem que ser forte Mas não sei, amanhã, hoje é só júria de short Final de semana, começa em Brasília Termina em Angra Comprei a piso, mas já pensei a open bar Aqui não tem wi-fi Nós vamos navegar o ar com a metade diferente Perdeu a postura De peça na mão E dança na cintura Não pula não, que se mata em tubarão E a RAPT da sereia Bate junto com o gravão Não pula não, que se mata em tubarão Nós sentimos cheiro de luz Se tá na maldade ou não Agora pra cima menino, respeito a firma Alô meu parceiro, Júlio Bonetitinho, lá na comunidade traíra Quilomento 37, respeito, amigão Alô meu parceiro, Bordó Voei na corte do dibote Pra pescar piranha, o mais alto tem que ser forte Mas nós tem a manhã, hoje é só julho e adjó Final de semana Comércio em Brasília Termina em Angra Dobre já piso, mas já pensei a open bar Aqui não tem wi-fi Nós vamos navegar o ar com a metade diferente Perdeu a postura E peça na mão E lança nas iduras Não pula não, que se mata Não pula não, que se mata em tubarão Fazer de cheiro de luz Se tá na maldade ou não Não pula não, que se mata em tubarão Arrabebe na sereia, bate junto com o gravão Não pula não, que se mata em tubarão Fazer de cheiro de luz Se tá na maldade ou não Eita, seu menino Rubinho e Súlio gravando tudo, menino Alô, meu parceiro Bordão, meu peça Gostorado, tamo junto, meu rei A moça velhinha dos emílios Alô, meu parceiro, João Paulo Portal Corroção do Madeira Alô, meu parceiro, menino É, papai Você machuando o forró Na pegada diferente, menino Respeita a firma O parceiro é que nas teclas É a parceira Paudo no vocal E eu, Daniel Sander É, gravando tudo aqui Meu parceiro Rubinho Estúdio Para pra cima, menino Respeita a firma Atravendo no salão, menino Pra tocar no forró de interior, papai Pra você se apartando com a idade do viradão Amigo, preste atenção Escuta o que eu vou falar Aonde você está Tem sempre alguém me olhando Tem sempre alguém te olhando E te caguetando Se você vai trabalhar E tem um caguetar Se você tá fazendo amor Tem um caguetar Se você vai pro banheiro Tem um caguetar Até o teu vizinho É um caguetar E caguetar Para de caguetar Deixa a minha vida Cuida da tua e vai trabalhar Caguetar Aonde que a caguetar Deixa a minha vida Cuida da tua e vai trabalhar Mais um caguetar Vou rodando o pé Com essa boca de velô 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 Essa cunhetã tá com o xirimento Fica me dizendo que eu não aguento Já falei, vai pra lá, para de provocar Porque se não, baba te achar Ela me falou, você tá vacilando Cê aguenta sorrindo, eu aguento chorando E não, tá, gay, tá, gay, tá, gay, tá, 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 calival E não, tá, gay, tá, gay, tá, tá, calival Algumão, 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 Algumão Oig pregunta Jeitos de Boa Mas tamo junto, Menino Eu vou ser o Ricardo Donan e a Rui do Piseiro, vamos juntos Portal do Rosão do Madeira Só sucesso Sem você A vida não tem sentido Quero te ter Junto de mim, amor Sem você A vida não tem sentido Quero te ter Junto de mim, amor A noite cai e as estrelas vêm Como o brilho dos seus olhos Teu jeito gostoso de me abraçar E de me amar A noite cai e as estrelas vêm Como o brilho dos seus olhos Teu jeito gostoso de me abraçar E de me amar Agora vem pra cá Comigo balançar Vem dançar Vem chamega Vamos bailar E agora vem pra cá Comigo balançar Vem dançar Vem chamega Vamos bailar E essa é sucesso E essa é sucesso Sem você A vida não tem sentido Quero te ter Junto de mim, amor Sem você A vida não tem sentido Quero te ter Junto de mim, amor A noite cai e as estrelas vêm Como o brilho dos seus olhos Teu jeito gostoso de me abraçar E de me amar A noite cai e as estrelas vêm Como o brilho dos seus olhos Teu jeito gostoso de me abraçar E de me amar Agora vem pra cá Comigo balançar Vem dançar Vem chamega Vamos bailar Agora vem pra cá Comigo balançar Vem dançar Vem chamega Vamos bailar Isso é Eric das Eclas O cara é moral Portal Vozão do Madeira Portal Vozão do Madeira Eu sei Mas ouvi secada por tu Você não me ama Meu bem Mas só te estoquear Eu penso Eu não vou mais esconder Já esse é o meu coração Eu sou louca Por ser tu não tem mais opção Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu Pra te estoquear De tanto que eu te quero Você não vai notar Sei que eu fiz sessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu Eu sou obcecado Eu sei Mas ouvi secada por tu Você não me ama Meu bem Mas só te estoquear Eu penso Eu não vou mais esconder Já esse é o meu coração Eu sou louca Por ser tu Não tem mais opção Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu Pra te estoquear De tanto que eu te quero Você não vai notar Sei que eu fiz sessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Portado Rosão do Madeira Eu não preciso ser vidente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê vem e me buscar Um amante Um amante deixa o coração fora do quarto Mas esse caso aqui eu não dei conta Porque foi misturar sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usar Vai me usando o que eu deixo Vai me usando o que eu deixo Eu deixo me usar Vai me usando minha boca Meu corpo Que eu espero deitado Até você me amar Vai me usando o que eu deixo Eu deixo me usar Vai me usando minha boca Eu deixo meu corpo Que eu espero deitado Até você me amar Eu não preciso ser vidente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê veio me buscar Uma manche deixa o coração fora do quarto Mas esse caso aqui eu não dei conta Porque foi misturar sentimento com prazer Em cima de uma cama arredonda Vai me usando o que eu deixo Eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitada até você Me amar Vai me usando o que eu deixo Eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitada até você me amar Portal Forrazão do Madeira Fala pra cima, menino! Se é bastão do Forrada, pega na diferença, meu rei Joga nas cabeças meu filho pra tocar nos paredão E nos interiou, papai Esse veradão Para pra cima, menino! Alô, comunidade já parando Mostrando marca do presença Ele já tem menino Comunidade de São Carlos, meu parceiro Rubico Meu parceiro Titiel Alô, meu parceiro por aqui Quando vi aquela bunda Quando vi aquela bunda passando Na minha frente, vi a gente no movimento Na hora, menamento, faço cor De repente, imagino tudo dentro Tudo dentro é loucura Não deve ser pura, vou oferecer sofrimento Tudo dentro é frescura Não deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião No maior princípio, complexão Seva por rápido, malvadão Ela joga, beija e faz carão De quadro, quadro, tensão Vai com calma, meu coração Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usei de calçadão Aí todo burro comenta O tempero dela tem pimenta Quando vi aquela bunda passando Na minha frente, vi a gente no movimento Na hora, menamento, faço cor de repente Imagino tudo dentro Tudo dentro é loucura Não deve ser pura, vou oferecer sofrimento Tudo dentro é frescura Não deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo Eu tomaria de avião No maior princípio, maior pressão Seva por rápido, malvadão Ela joga, beija e faz carão De quadro, quadro, vai tocar no meu coração Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usei de calçadão Aí todo burro comenta O tempero dela tem pimenta Oi! Bota pra cima, menino Na pegada diferente Bate no meu porro Bota pra cima, menino Bota pra cima, menino Bota pra cima, menino Bota pra cima, menino Essa malvada, menino Essa malvada, ela só quer Socadão Bota pra cima, menino Socadão Bota pra cima, menino Beija, me beija, me beija, me beija, me beija agora Quero você, quero ficar Eu e você, até a festa acabar Tem tudo a ver, deixa rolar O coração fazer tudo, tá, tá, tá Beijo no frio, beijo no calor, beijo de língua, beijo de amor Beijo roubado, beijo sabor, de todo jeito rola Beijo selinho, beijo molhado, beijo gostoso, apaixonado Beijo selinho, beijo colado, beijo piccola Beija, me beija, me beija, me beija, me beija agora Quero você, quero ficar Eu e você, até a festa acabar Tem tudo a ver, deixa rolar O coração fazer tudo, tá, tá, tá Beijo no frio, beijo no calor, beijo de língua, beijo de amor Beijo roubado, beijo sabor, de todo jeito rola Beijo selinho, beijo molhado, beijo gostoso, apaixonado Beijo selinho, beijo molhado, beijo piccola Beijo, me beija, me beija, me beija, me beija agora Portal Borrazão do Madeira Música Música Você pode se ajoelhar, pode se humilhar Parece que esqueceu que há pouco tempo era eu Aí no seu lugar Deixa de ser tão emocionado Dá pra ver que tá desesperado Aguenta aí só mais um pouco Agora que vai começar o seu sufoco Você pode chorar, chorar, chorar Nem vai adiantar o toque, toque no portão Agora sou eu quem vou lascar seu coração Olha, você pode chorar, chorar, chorar Nem vai adiantar o toque, toque no portão Agora sou eu quem vou lascar seu coração Tô invertendo a situação Olha só pessoal, meu sublinho Josué Ele é o forró Parceiro Eric das Teclas Você pode se ajoelhar, pode se humilhar Simbora Aí no seu lugar Vai Deixa de ser tão emocionado Dá pra ver que tá desesperado Aguenta aí só mais um pouco Agora que vai começar o teu sufoco Você pode chorar, chorar, chorar Nem vai adiantar o toque, toque no portão Agora sou eu quem vou lascar seu coração Olha, você pode chorar, chorar, chorar Nem vai adiantar o toque, toque no portão Agora sou eu quem vou lascar seu coração Tô invertendo a situação Só sucesso Banda bate igual do forró Meu parceiro Josué Portal Forrózão do Madeira Bora pra cima menino naquele jeito, naquele pique Na pegada diferente, batendo no forró É papai, sucesso novo aí Caravando mais um CD novo aí Estourado pra moçada do interior Moçada a cidade curtir Vai pra chama Respeita a fila Chama a grega Sucesso aí, papai Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Calma, amor, vai chegar Se liga aí, na tela do celular Se liga aí, na tela do celular Se liga aí, na tela do celular Bora pra cima, bora pra cima, vai, vai Vai, meu Tupix que eu fico apaixonada Vai, meu Tupix que eu fico apaixonada Quanto mais você manda mais não fica minha saudade Vai, meu Tupix que eu fico apaixonada Vai, meu Tupix que eu fico apaixonada Vai, meu Tupix que eu fico apaixonada Quanto mais você manda mais não fica minha saudade Eu descobri uma chavinha E abre o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Calma, amor, vai chegar Se liga aí, na tela do celular Calma, amor, e vai chegar Se liga aí, na tela Se liga na tela do celular, meu filho Vai, meu Tupix que eu fico apaixonada Vai, meu Tupix que eu fico apaixonada Vai, meu Tupix que eu fico apaixonada Quanto mais você manda mais não fica minha saudade Vai, meu Tupix que eu fico apaixonada Vai, meu Tupix que eu fico apaixonada Vai, meu Tupix que eu fico apaixonada Quanto mais você manda mais não fica minha saudade Portal Forradão do Madeira Segura na pegada, papai Acredita, menino Mas tudo porra na pegada diferente É, papai, estouro, olhado Basta pra cima, menino Oi! Eu me apaixonei Pela mulher certa Que gosta da putaria Que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem hora que quer amor Mas a minha só quer Receita viva, menino Bota, 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 vai Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Que gosta da putaria Que não vale nada É, papai, está bem Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Alô, meu parceiro, botou pra empresários Estourado, menino Me apaixonei Pela mulher certa Que gosta da putaria Que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem hora que quer amor Mas a minha só quer É, papai, está bem Que gosta da putaria Que gosta da putaria Que não vale nada Respeita viva, menino Aquele jeito, menino Bastando forró Na pecada diferente Bota, 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 bota Ai, ai, ai Bora pra cima, menino! A do meu parceiro João Paulo Almoçado, da Índia dos Amigos, aquele abraço! A do meu parceiro, tá a onda aqui! Portal Corrosão do Madeira Simbora meu parceiro Eric, teu cara estourado Só relembrando Procurei E encontrei Meu amor Minha cara à metade Me entreguei E mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Iê, iê Eu sem você já não pulmo Nem sei o ar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Só curtindo o bolerão apaixonado Oh, 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 oh E só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Procurei Procurei E encontrei Meu amor Minha cara à metade Me entreguei E mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Iê, iê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Iê, 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 iê Uou, uou, uou Meu parceiro Eric das Teclas O cara é moral Empresário a Jane só curtindo Vermandega A safadinha Portal Forrózão do Madrinha Bora pra cima, menino Sembra da Barçuda Forrózão, papai Sucesso do Fog, nega Uma pegada diferente Bota pra cima, menino Vai, 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 vai Joga pra cima Com o parceiro Eric das Teclas Respeita a firma, papai Um, dois Tira o pé do Ah, um, ó Daquele jeito, menino Olha que hoje é dia de bagaceira Dia de chamar galera E cair na bagaceira Hoje é dia de comer água De balançar a raba Dia de fazer beceira Hoje é dia de bagaceira Dia de chamar galera Dia de bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a raba Dia de fazer beceira Vou chamar todos com tachinho Pra fazer a putaria Hoje é rave no piseiro Dia de fazer o dia Dia de virar o litro Dia de fazer amor DJ, bota pra trocar Vai, 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 vai na cena Com o banheiro Respeita a firma, menino Para pra cima, menino Vai, 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 vai Alô, meu parceiro Eric das Teclas Alô, meu parceiro Eric das Teclas Alô, meu parceiro Eric das Teclas Alô, meu empresário Bira, menino Bate tudo por favor A pegada diferente, menino Olha, mas hoje é dia de bagaceira Dia de chamar galera E cair na bebedeira Mas olha que hoje é dia de bagaceira Dia de chamar galera Dia de fazer zoeira Chama todos com tachinho Pra fazer a putaria Hoje é rave no piseiro Dia de fazer o dia Dia de virar o litro Dia de fazer amor DJ, bota pra tocar Vai, 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 vai Com o respeito da firma, negão Você bate dando fora A pegada diferente, menino Vai, 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 vai Alô, meu parceiro Eric das Teclas Alô, meu parceiro Ari Comercial 100% Bacurau Tamo junto, meu filho Alô, meu parceiro Porto Abre Portal Corroção do Madeira Eu me apaixonei Depois que você Sentou gostosinha no colo do pai Eu já tô querendo Eu me apaixonei Depois que você Sentou gostosinha no colo do pai Eu já tô querendo Eu me apaixonei Depois que você Sentou gostosinha no colo do pai Eu já tô querendo Cê tá danadinha, vai Cê tá danadinha, vai Cê tá danadinha no colinho do pai Cê tá danadinha, vai Cê tá danadinha, vai Cê tá danadinha no colinho do pai E essa é especialmente como empresária, Jani Eu me apaixonei Depois que você Sentou gostosinha no colo do pai Eu já tô querendo Eu me apaixonei Depois que você Sentou gostosinha no colo do pai Eu já tô querendo Cê tá danadinha, vai Cê tá danadinha, vai Cê tá danadinha no colinho do pai Cê tá danadinha, vai Cê tá danadinha, vai Cê tá danadinha no colinho do pai Ah, 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 yeah, yeah Portal Forrozão do Madeira E tá falando mal de mim Que não vai mais voltar No grupo das amigas Só faz me difamar Mas tem um salvo aqui Todas nossas conversas Ao de o que te entrega Ao de o que te entrega Ai, ai Ai, ai, amor Bota comigo Ai, amor Bota comigo Cê gostou, cê safado, cê faz de mim Oi, bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de safado Tô chamando de bandido Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de safado Tô chamando de bandido E tá falando mal de mim Que não vai mais voltar No grupo das amigas Só faz me difamar Mas tem um salvo aqui Todas nossas conversas Ao de o que te entrega Ao de o que te entrega Ai, ai, ai Ai, ai, amor Bota comigo Cê gostou, cê safado, cê faz de mim Ai, amor Bota comigo Cê gostou, cê safado, cê faz de mim Oi, bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de safado Tô chamando de bandido Bota aí o teu gemido, o que eu faço contigo Te amando de safado e de gostoso e de bundinho Olha pra cima, menino Alô, meu parceiro, bom nome Empresa tão estourado, patrocinando tudo Olha pra cima, menino Portal Rosão do Madeira